Olá pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu te convido a fazer um passeio aqui pelo pomar da laje do Cantinho de Casa pois eu tenho certeza que você vai se apaixonar e pode querer começar a cultivar frutíferas em vaso também eu sou o Márcio, esse aqui é o Cantinho de Casa, então chega de enrolação e vamos para o passeio vou começar mostrando para vocês a pitar aí depois que eu fiz a polinização olha a quantidade de flores pessoal, as flores estão secando né e agora eu vou começar a surgir os frutos né, olha só a quantidade de flores aqui pessoal, vou mostrar para vocês, cajamanganão, olha só que gracinha pessoal olha só a quantidade de cajamanganão, olha só essa aqui com certeza foi a maior produção dele coitadinha, está meio judiado aqui por causa da chuva, porque choveu bastante aqui em BH chegou a furar os frutinhos por causa do granizo, mas vai que vai pezinho de laranja em vaso, pezinho de jabuticaba que não para de florir aqui pessoal, inclusive eu passei para vocês aquelas dicas lá de poda que ajudam bastante olha só que coisa linda pessoal, pezinho de jabuticaba, esse aqui é jabuticaba híbrida tá não para de dar flor pessoal, é uma maravilha viu, inclusive eu ensinei vocês a fazer o sistema de gotejamento ajuda muito tá, pezinho aqui ó de acerola, uma acerola solitária, pezinho de pitanga preta, tá florindo de novo, produz sempre tem uma pitanguinha aqui, mas tá atacada aí também pela chuva de granizo que deu, pezinho de pêssego aqui em Brazão está chovendo muito pessoal, pezinho de figo, olha como é que o pezinho de figo tá lindo pessoal olha a quantidade de figos aí ó, se recuperou bem, pezinho de figo, pezinho de ameixa, tô precisando fazer uma limpeza nele pezinho de laranja quincã, olha que maravilha, olha a quantidade de laranja quincã, inclusive laranja quincã é uma das frutíferas que eu mais recomendo aí a você cultivar em vaso, você pode cultivar no vasinho de 20 litros aí sem problema nenhum pezinho de limão pessoal, olha só a quantidade de flores e pequenos frutinhos aí, não quer dizer que vai vingar todos esses aqui mas já tem uma quantidade bem grande, olha só para vocês verem ó, olha que absurdo pessoal olha que absurdo, olha a quantidade, com certeza essa aqui vai ser a produção recorde do pezinho de limão depois que eu fiz o ciclo de adubação nele, ele vem florescendo constantemente olha só que gracinha pessoal, maravilhoso né, maravilhoso, pezinho de laranja quincã também tá lotado vou mostrar aqui para vocês o pezinho de goiaba, olha só o tamanho da goiaba pessoal, que gracinha olha as outras goiabinhas, goiaba grande mesmo, olha só para vocês verem goiaba bem grande, e tem bastante goiaba depois daquela dica que eu passei para vocês lá, para acabar com as pragas, ele deu uma encorpada de novo algumas folhas estão machucadas, tem flor nova aqui, tá vendo, mas ele se recuperou bem pezinho de abacaxi gigante aí, em breve vou mostrar para vocês a produção dele, vou mostrar para vocês agora a minha morangueira olha que gracinha pessoal, aqui em casa eu tenho morango aí um ano inteiro, olha só que gracinha e dá morango mesmo, viu, deixa eu até pegar um aqui, porque em casa eu tenho o costume de comer pelo menos um morango aí por dia pessoal, me desculpem pela bagunça aí, viu, mas olha só, esse morango vermelhinho aqui nossa, maravilhoso, compensa muito você plantar morango na sua casa, principalmente em vasos, em pequenos espaços e aqui no canal já passei várias dicas aí para vocês, e o morango que você cole, que você planta em casa é sem noção, é muito mais doce muito mais saboroso espero que você tenha gostado desse passeio aqui pelo palmar da laje do cantinho de casa, me desculpem aí pela bagunça de coração mesmo, aqui está chovendo muito, está meio complicado aqui e não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com todo mundo que você conhece que gosta de plantas pois você dá um incentivo também, e deixa o like, pois dessa forma você me diz que você está gostando do meu trabalho também abração para você, fique com Deus, e até o próximo vídeo tchau, tchau